Fala pessoas de boianas, eu sou o Tato e hoje a gente tá aqui porque toda boa história começa com um bom brinde. Um bom brinde. É nóis. Bom, é o seguinte, esse aqui é um quadro novo, um formato novo que a gente veio trazer pra vocês aqui no canal. E o que vai funcionar? Como é que vai funcionar esse quadro novo, esse formato novo que a gente tá apresentando? A gente vai chegar aqui e hoje a gente vai contar histórias nossas, certo? A gente vai contar as nossas histórias de bêbados, porém, no próximo vídeo com esse formato a gente queria contar histórias de vocês, isso mesmo, de vocês. Exatamente. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que mandar a história pra vocês. Ou aqui nos comentários desse vídeo, de vocês. Eu falei pra vocês? Desculpe. Vocês têm que enviar as histórias de vocês aqui pros nossos comentários, nesse vídeo, no YouTube. Ou então vocês enviam pra gente por e-mail, que é o e-mail que vai estar aparecendo em algum lugar, ou em cima, ou embaixo. Então é histórias.com.br Demorou? Manda pra gente e a gente comenta aqui. Sá, começa você. Vai lá, conta uma história de chapado aí. Amor chapado. Amor chapado. Vai contar essa história mesmo? Amor chapado. Amor chapada. Amor chapado. É porque, assim, toda boa história de bêbado sempre tem que ter uma mulher por trás da história. E a minha foi o seguinte, eu tinha acho que 18 anos, eu tava na flor da idade ainda, eu tava novo ainda E eu tinha uma namoradinha na época e tal, e essa namoradinha me largou E eu fiquei muito triste, mas não muito triste dela E aí, e nessa que ela me largou, o que que eu fiz, cara? Eu fui na casa de uma amiga minha, que era minha vizinha, era muito amiga minha também E o padrasto dela, ele é do norte, cara, ele gosta de uma cachaça bem foda mesmo Uma pinga de alambique, gente que louca lá que ele tinha Aí eu falei pra ele assim, ô cara, me dá uma dose disso aí, disso aqui, daquilo outro Pô, eu dou um copo, tá ligado aqueles copos que você vai no cinema, cara, aqueles copos Pode crer Olha, 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 eu tô desmerchando Aquele copão grandão, tá ligado? Aí ele pegou e encheu dois pra mim, cara Encheu de goró? Encheu de goró, aí, tipo, foi vários gorós que ele pegou e colocou lá E eu tava lá chorando pelas menininhas e tal, que me largou Eu falei, é, eu comprei dessa porra, hein, que cê te dando, cara Fui lá e mandei os dois Beleza, fiquei zero Cinco minutos Depois passou cinco minutos, eu cheguei na minha minha e falei assim Ó, vim, me empresta, ó, com a cama lá que eu vou dormir, né Ela falou, ah, devorou, vai lá E eu, amiga, fui lá dormir Aí, eu acordei, acho que, sei lá, umas quatro horas depois, eu acordei Tinha um amigo meu dentro do quarto Que na hora que eu acordei, ele grudou na parede, assim, ó Ficou com essa cara, assim, ó Fiquei assustado Por que, caralho? Mano, até então eu não tinha entendido por que ele ficou com essa cara de assustado e saiu correndo Então, eu levantei da cama Simplesmente levantei Fui até a cozinha Que era, o quarto dela era separado da casa Eu fui, andei por fora, fui até a cozinha Aí, cheguei lá Tava o padrasto dela Tava a mãe dela Tava ela A irmã dela Aí, esse colega meu Tava o maior galera da casa E tudo rachando bem com a minha cara Aí, eu falei, mano, o que que foi, mano? Aí, eu falei, ah, vai lá chegar no espelho Na hora que eu cheguei no espelho, meu irmão Essa bicha Eeeepa Eeeepa Veja lá como fala, sua sinigaita Bicha não Eu sou uma quase Mentira, eu tava com um papel higiênico Como se fosse aquelas faixas de bicha, tá ligado? Tava escrito Vera Verão 2000 E não bastando isso, cara Cara, não sei se foi o cara Eu acho que não Porque Eu não teria o tom De me maquiar do jeito que eu tava Eu tava lindo Você tá uma puta drag perfeita Perfeito Vera Verão, cara Ó Mano, mas perfeito, tá ligado? Eu tava de cílio Caralho, mano E eu dei Mentiu, cara Aí eu tremei Como é que os caras fizeram se acordar, mano? Cara, dois copos pra um Daqueles De cachaça Mano Tava cacido a corda Ah, né? Ainda bem que foi maquiagem que fizeram Daí E eu sei que, ó Era verão mesmo, cara Foi por volta de 2000, né? Era verão Foi 2000, né? Mano Foi muito louco Essa aí eu acho que Depois disso também Eu levei de código Na brincadeira Mas também já peguei O cara Levei na brincadeira Brinquei de dar 5 tiros No cara que fez isso Mas eu peguei ele também Na hora que ele puxa a parte Também joguei salto Nele também Pintei as unhas dele Brincadeira de moleque Mas esse aí foi um Pode mais Pode Vamos brindar essa história Brinda aí Muito bom Pois é, cara Minha história Ela é um pouco Mais Mais simples Só que um pouco Mais nojenta Acontece assim A gente ia muito Pra São Tomé, né? A gente ia viajar A gente ia pra São Tomé Das vezes Que fica em Minas Gerais É uma cidade Com uma reputação Duvidável Porém É uma cidade Sensacional É, exatamente Ai, mano, eu amo Não, então E a gente foi pra lá Aí, beleza E lá A gente tinha uma rotina peculiar A gente acordava, por exemplo Às 8 da manhã E já chegava lá E comia um cheeseburger Com cerveja De manhã Essa era Era a pira É Não era saudável pra caralho E aí A gente A gente acordou Um dos dias Que a gente tava lá Como lá é camping, né? A gente acampava As barracas A gente saiu da barraca Foi comer, né? Foi comer E beber cerveja já E aí foi pra cachoeira Aí voltou Aí no almoço Bebeu mais Espera, a gente ia entender Vocês acordaram E foram beber É É Então A gente acordou E foi comer um cheeseburger Com cerveja E lá eles fazem Muita pinga artesanal Então A gente tava com um monte De garrafa de pinga E era muito barato Então a gente comprava de monte E levava pra cachoeira Pra beber na cachoeira E aí ok, né? A gente bebendo o dia inteiro Bebendo o dia Beleza A gente voltou pro camping Depois a gente foi pra cachoeira A gente voltou pro camping Aí a gente, ó Vamos brincar de fundo blanco Você já brincou de fundo blanco? Fundo blanco É você pegar um copo americano E encher de cerveja Ou saúde Encher de cerveja Um copo americano E virar Mais rápido que a outra pessoa É meio que duelo, tá ligado? O copo tá aqui O copo tá ali E virar o mais rápido possível E até então Eu tava indo super bem Ganhando da galera Empolgadão Porque eu tava ganhando Aí eu fui jogar Com uma menina Com uma amiga nossa Só que essa menina Essa menina Ela bebe muito bem Cara E aí o que acontece? Sentei de frente Pra mim Pum Virei Eu tava na metade do copo Ela bateu o copo dela Caralho Mano Porra Ah não mano Vamos de novo Vamos de novo Vamos Brindou Pá Aí na hora que eu terminei Rapidão o botei Ela já tava com o copo Lá na mesa Assim de boa Esperando Nossa mano Nem fuder Não vou ganhar Nessa menina Nunca mano E aí continuei Tentando algumas vezes É É Exatamente E aí o que eu fiz? Aí continuei tentando Porque eu sou uma pessoa persistente Eu sou uma pessoa Tentei mais algumas vezes Bebi mais alguns copos De cerveja E aí eu lembro Que um flash Depois A gente tava numa mesa Gigante Uma galera tocando violão E eu dançando Melhor que eu podia Que era assim Do jeito que eu tava E aí eu comecei A passar mal Falei mano Eu vou no banheiro Dar um Né Chamar o Juca Aí eu fui Só que Na hora que eu cheguei Na frente do banheiro Eu voltei no chão Eu falei ok Eu já vomitei Eu vou Eu vou ir dormir Foda-se Eu vomitei na grama Eu vou dormir Só que no caminho dali Até a minha barraca Que ficava do outro lado Do camping Eu fiz um caminho Inteiro Vomitando Cara Nossa senhora Você foi andando E vomitando É É Eu que sou escurinho Cheguei lá Vomito mano Pálido assim Aí eu dentei E dormir Foi até elegante Eu dormi É escurinho Ah mano Eu sou Não sou Eu tô lá Então foi isso cara Eu vomitei pra caralho Passei mal No outro dia Eu acordei E a galera também Me aloprando Porque eu sumi No meio do rolê E até eu explicar Pra galera Que foi por causa de PT Nossa cara Como a galera me aloprou É Foda Mas é isso aí Vamos brindar isso Um brinde à história Se vocês curtiram Esse formato novo O que a galera faz Se curtiram esse formato novo Você consegue Não você consegue Vamos lá Mas se você gostou Você compartilha Você dá o like E Se inscreve no canal Aêêêê Beleza E agora Vocês mandem As suas histórias Pra gente E a gente Quer sentar aqui Bater um papo Tomar uma cervejinha E não só cerveja Também pode ser Uns drinks Claro que pode ser Cara É o que está Mais claro Vou contar a história De vocês também Logo Do nosso jeito Então demorou Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Então falou Valeu E saúde Saúde Nós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho